Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar. Policiais de 30 delegacias do Rio de Janeiro fizeram hoje uma operação contra o crime organizado em comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana. Os agentes foram recebidos a tiros pelos traficantes. O tiroteio assustou os moradores. Traficantes escondidos na área de mata atacaram os policiais civis que revidaram. Carros blindados e helicópteros com atiradores de elite deram suporte a mega-operação que reuniu policiais de 30 delegacias do Rio. Se tenta imbicar tu vai tomar a jacar. Nois tem mira alinhada pra derrubar o águia, pra perfurar a barca. Se tenta vai tomar a jacar. R.D. não vai recuar. R.D. tá com a bala, não tem bala contada. A tropa tá preparada. R.D. não, mano, vai pular. A limão, nós vai te matar. Vai tomar um rajadão de aca. R.D. não, mano, vai pular. A limão, nós vai te matar. Vai tomar um rajadão de aca. São Gonçalo é um dos municípios mais violentos do estado. Os roubos, principalmente de cargas e carros, são frequentes, já que pela região passam importantes rodovias com grande movimento. Lá do mirante começa a te palmear. Passou do arsenal, tem que se identificar. Desce a Benfica e não deu satisfação. Oi do alto da dita, é só tirão de aca trovão. Chegou no largo, tu vai ver que o bonde é forte. É o AR dos predinhos que estremece até o joque. Oi, tá tudo cercado, tu entra em desespero. É o meiador da colina que te busca no coelho. Mil maravilhas, não adianta tu correr. É a tropa do capote que para o colobander. E se tenta fugir pra região dos lagos, a tropa lá do palha vai te deixar enguiçado. É, não tenta, alemão. A polícia civil informou que a operação serviu para mapear as comunidades que servem como redutos de criminosos de facções da capital. O intenso confronto desta quarta-feira dá a dimensão do poder de fogo dos bandidos e mostra a importância da área para o crime organizado. Puzil jogadão no peito e a bandoleira tá no apoio. A barca tenta nanar e vê que o bagulho é doido. Ninguém se envolveu à toa, na dita nós tem motivo. Nós gosta da vida louca, isso é profissão perigo. Morador nos dá o respeito, mas também é respeitado. Vacilão entra na bala, X9 morre queimado. Em bico, liga o alerta e entra de farol baixo. É cuidado, área de risco e nos prédios tá o recado. Os cana tenta subir, querendo atrasar o bonde. Sempre em busca de arrego, um bando de passa fome. A boca vende pra caralho, cada um tá com seu porte. É a tropa do seis pedal, é a tropa do capote. Alemão tenta subir, peita a tropa, bota a cara. Igual criança atrás de doce, na colina tu ganha bala. Aí, é a tropa do cebolô e se peita o couro come. Peita pra ver aqui, é só sujeito homem. É a tropa do riscafá que se tenta o couro come. Peita pra ver aqui, é só sujeito homem. Peita pra ver aqui, é só sujeito homem. Bonner ficou emocionado. Não, eu não, eu quase não me emociono. Eu vou encerrar, tá? O Jornal da Globo e depois de Lady Night. Uma ótima noite pra você. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Tchau, tchau.